Vários irmãos tá no corre, deixa estar 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 Sei que os irmãos tá no corre, tá tranquilo, tá firmão Então não brisa, não chapa, não dorme, no mó brisa eu vou chavão Não explana tua luta, teu corre, olho grande, é mó frito irmão Cê luta nem contra a vitória, não cobiça a minha glória Já um fazendo loucura, empina XTKH tá na garupa A 120 na curva, centoura pesa de fura, louro a gosta de aventura Gosta do money por isso procura, sempre pra frente soldado de rua Olho pra frente, cuidado com a curva, seguendo a frente mantém a postura A selva de pedra não é um conto de fada Sonho no travesseiro não, não vale nada Cuidado com o invejoso que só te atrasa Atalho nunca foi uma certeza de chegada Então força, foco, axé, amém Quero mais do que as de cem Ver minha família bem, chega de tanto perrengue Um brinde pra quem tá na sua batalha Pra quem não rendeu condição pro sistema canalha Desculpa Steve, não vou ser a sua medalha Prefiro ser um exemplo pra minha quebrada Bully Brahma, muita fé no pai Acelera a sua nave e vai Oi Bully Brahma, muita fé no pai Acelera a sua nave e vrum O preso hip hop certo Mais uma Vários irmão tá no corre Deixa estar Vários irmão tá no corre Vários irmão tá no corre Deixa estar Vários irmão tá no corre Deixa estar Vários irmão tá no corre Vários irmão tá no corre Vários irmão tá no corre Amém.